Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer comprar Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer Quando me via contrariado Dizia meu filho o que se há de fazer Amélia não tinha a menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Covarde sei que me podem chamar Por que não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra Aquele que não sofreu por amor Covarde não sou Covarde sei que me podem chamar Por que não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra Ai, ai, ai Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vão censurar O meu proceder Eu sei mulher que você mesma vai dizer Que eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito, foi feito Pra gente viver Perdão foi feito, foi feito Pra gente viver